Fala aí galera, tô trazendo mais um patch, mais uma atualização para o PES 2019 aí, beleza? Esse patch pessoal, ele tá licenciando aí as ligas, novos estádios, novas bolas, atualizações de transferências, novos kits e muitas outras atualizações Esse patch aqui pessoal, ele serve tanto na versão craqueada do PES 2019, quanto na versão original, beleza? Vou tá aqui instalando na versão craqueada, o patch vai vir aqui zipado em três partes Na verdade, vamos tá aqui extraindo todas essas partes separadas Beleza pessoal, vamos tá aqui agora extraindo o arquivo edit e o arquivo save aí, beleza? Bom pessoal, foi extraído, eu vou tá entrando aqui primeiramente na pasta download, ó Vou tá aqui copiando todas essas CPKs, copiar Vou tá vindo aqui onde o meu PES 2019 se encontra instalado Novamente aí, lembrando a vocês que eu tô aqui instalando na versão craqueada do PES 2019 Aqui dentro da pasta download, pessoal, tem todas as quatro, todas as cinco DLC que veio aí juntamente com o PES, beleza? Assim que saiu o craque aí, veio junto aí ao PES Vou tá colando aqui dentro, ó Substituo o arquivo Beleza pessoal, foi colado aí, vou tá voltando aqui novamente nos arquivos baixados Vou tá entrando aqui agora na pasta save, ó Na verdade, vamos tá aqui copiando o arquivo edit, copiar Você vem aqui na pasta save Cole aqui dentro Substitua Agora você volte aqui, copia a pasta save Copiar Vamos tá vindo aqui agora em documentos Pasta Konami Pasta Pro Evolution Soccer 2019 Vou tá entrando aqui na pasta com um monte de números, ó E vou tá colando, pessoal, aqui dentro Colar Vou tá substituindo Beleza pessoal, o processo de instalação aí foi finalizado Eu não vou tá regenerando o PES Porque aqui ele já vem regenerado, beleza? E eu abri aqui o jogo O PES tá funcionando perfeitamente Sem precisar de regenerar Então é isso aí Deixe seu like aí no vídeo Pra tá ajudando o canal Se você não é inscrito Se inscreva no canal Para tá sempre atualizado de PES e Gameplays Valeu e até a próxima Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau.